O ministro do Planejamento, Romero Jucá, decidiu se licenciar do cargo. Hoje, o jornal Folha de São Paulo divulgou trechos de uma conversa entre o ministro e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Segundo a publicação, Jucá teria falado em pacto para estancar a operação Lava Jato. Ele nega suspeitas. Romero Jucá comunicou que vai se licenciar do Ministério do Planejamento a partir desta terça-feira e quer que o Ministério Público Federal diga se há irregularidades nas conversas divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. Como há uma certa manipulação das informações, eu pedi ao meu advogado, doutor Cacay, que prepare um documento e nós estamos dando entrada hoje à tarde para que nós tenhamos a posição do Ministério Público Federal se há ou não algum tipo de irregularidade de crime na conversa. Vou, na medida em que colocar esse documento lá no Ministério Público Federal, vou conversar com o presidente Temer, vou pedir licença do Ministério, enquanto o Ministério Público não se manifestar. Vai responder, a minha indicação é que fique respondendo pelo Ministério o doutor Diogo Oliveira, que é o meu secretário executivo. Eu não quero que pare nenhuma dúvida sobre o governo ou sobre o meu comportamento. Eu poderia ficar, o presidente me deu um voto de confiança, mas eu não quero se vir de massa de manobra para o atraso tentar voltar a esse país. Então eu prefiro pedir ao Ministério Público aguardar com tranquilidade a manifestação do Ministério Público e a partir daí tomaremos outra decisão. Na manhã desta segunda, Juca conversou com jornalistas sobre as gravações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. Ele afirmou que apoia a Operação Lava Jato e não praticou qualquer ato para barrar esta ou outras investigações federais. Nunca cometi e não cometerei nenhum tipo de ação que possa paralisar ou obstacular qualquer investigação, seja ela a Operação Lava Jato ou qualquer outra. Não tenho nada a temer, não devo nada a ninguém. Se tivesse medo, se tivesse telhado de vidro, não teria assumido a presidência do PMDB no momento de confronto com o PT para ajudar a conduzir o processo de afastamento da presidente e defendendo o impeachment. Em nota, o presidente da República Interino, Michel Temer, registrou o trabalho competente e a dedicação do ministro Juca no diagnóstico da crise financeira e na formulação de medidas para a correção do déficit fiscal e da retomada do crescimento econômico. Michel Temer ainda afirmou que conta com a capacidade política de Juca no Congresso Nacional.